Salve, salve, galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui chegando, mano, pra trazer um videozão desse domingão, dia 18 de abril. Agora são por volta das 17 horas, quase 18 horas, mano, que eu tô gravando esse vídeo. E galerinha, vai desculpando o barulhão aí da minha cachorra latina aqui, é que tá domingão ou sabe com quem é, né, galera? E outra coisa, pessoal, ontem eu tava em live, do nada eu tive que parar a live, eu falei travou aqui, travou aqui, tive que parar a live. Mano, vocês não sabem da pior, cara, aconteceu, queimei o meu HD, o meu HD M2, SSD M2 queimou. E aí, galera, então eu não pude voltar pra live. E hoje também a qualidade do vídeo tá um pouco inferior, porque eu tô gravando aqui, eu tive que instalar outro HD, um HD normal. Então, por isso que eu tentei fazer uma live agora há pouco, que tava fazendo live. Inclusive, a gente tirou um X1 aí com o meu amigo Snatch, o canal dele tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado, Snatch. A gente fez aqui um X4, né, X3 no caso, com dois inscritos que estavam na live e mais meu filho, meus dois filhos e um meu sobrinho. Foi muito bacana, muito da hora. Depois eu vou editar o vídeo e vou trazer aí pra vocês os melhores momentos dessa partida, foi muito top. E, galerinha, o vídeo de hoje vocês já viu aí sobre o título, o que que é, né, mano? Então vamos lá, mano. É sobre a coleta dos ursinhos do doce, né, mano? Pra você que coletou tudo e ainda não trocou, hoje é o último dia pra tá trocando, eu deixei nessa conta aqui pra trocar no último dia, porque eu queria ver qual seria o máximo que eu queria conseguir, se ia dar de pegar todos os itens daqui da lista, certo? Essa skin aqui, se eu não me engano, Anja Azul, eu acho que eu não tenho ela. Deixa eu só confirmar, ver se eu tenho ela aqui, deixa eu colocar um personagem feminino pra ver se eu tenho. Mas, se eu não me engano, eu acho que eu não tenho essa skin da Anja Azul, mano. Deixa eu só ver aqui uma coisa, ver se realmente eu não tenho, eu acho que é essa aqui, é Melodias Anja Azul. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar aqui meu filho, meu assessor para assuntos aleatórios, Cauã. Eu não tenho aquela skin não, né? Eu não tenho essa skin que tão dando lá feminina não, né? Tem não. Beleza, então galera, eu não tenho, já confirmou aqui. Então o que que a gente vai fazer? Vamos ver, será que dá de pegar todos os itens? Mas primeiro, vamos fazer as continhas, né? Olha só, no total, no geral, eu não gastei nenhum token, eu não gastei nenhum desses aqui de ursinho, não gastei nenhum da goma, tá? Então eu tô com todos eles, deu 180 e 93 do outro. Por que que eu fiz isso, cara? Porque eu queria saber se a Garena, ela dá essa, meio que uma enganada na galera, tá? Então por isso que eu fiz isso, eu não gastei nada nessa conta, justamente pra ver se dá de pegar tudo, tá? Então, a princípio, o que que eu vou pegar? Vou pegar a primeira logo aqui os Banner, o Avatar, o Banner, que são coisas, itens que eu sei que não vão voltar, né? Esses dois aqui eu sei que não voltam. Vamos pegar mais o que que tem aqui? A mochila eu já tenho, então eu não vou pegar ela, mas se fosse pegar eu iria gastar mais 10 e mais 3 aqui. O pacote aqui do Smook também eu já tenho ele, então eu vou pegar primeiro as coisas que eu não tenho, e depois vamos ver quanto que vai sobrar aqui pra gente tá pegando no restante. Então vamos pegar aqui a feminina, tá? Que eu não tenho também. Vamos pegar ela toda aqui. Vamos pegar aqui, aqui. Eu poderia pegar tudo de tique de diamante, mano, que seria bem mais viável pra mim, né? Mas eu queria fazer o vídeo e mostrar pra vocês que realmente a Garena nesse ponto aqui, ela dá uma... Ó, só sobrou 80. Se eu fosse pegar agora aqui do Smook, ó, não ia dar, porque, ó, 25 com 20, 45, 70. 85, 90. Precisaria de 90, viu? Tá faltando 10. Então, ó, aliás, 90 não, daria aqui, ó. É, 15 com 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, viu? 85 com mais 15 aqui ainda, ó. Então, galera, realmente não dá de pegar tudo de uma vez. Esses eventos, a maioria dos eventos que vêm de token, cara, vocês têm que tomar cuidado porque a Garena faz isso. Ela não dá todos os itens nos tokens, tá? Então, você tem que ir dosando aí e ver o que você vai poder pegar e o que não vai pegar. Agora aqui eu vou pegar, porque só dá 10 vezes, né? Mas então eu vou pegar tudo aqui no tique de diamante porque lá tem uma skin e eu quero a skin do tique de diamante, tá? Então, por isso que eu vou pegar tudo aqui. Se bem que é feminina, eu nem quero tanto, mas eu vou trocar. Deixa eu ver o que sobrou agora pra trocar, ó. Sobrou as caixas de armas aqui. Mas essas caixas de armas aqui eu já tenho. Essa aqui eu tenho 5. Essa aqui eu ainda não tenho. Essa aqui eu também não tenho. Essa aqui é aquela definitiva, né? Eu vou pegar essa aqui porque ela é tributada. Tá? É um tributo que é pouco, mas compensa. Tá? Então, eu vou pegar aqui. Já vou abrir. Essa aqui era pra eu pegar e ir juntando. Não tá abrindo. Acho que é isso que eu vou pegar. Eu vou pegar, vou juntar. Não vou abrir. Depois eu abro lá pela... Pelo cofre. A chance de vir por lá é maior do que você abrir ela aqui. Tá? Então, uma dica aí. Quando você procura esses eventos, não abre por aqui. Aí, ouviu? Droga, errei. Tá. Agora vamos pegar essa aqui da Anne também. Eu não tenho. Da Anne não. Da... Essa aqui eu não tenho porque senão eu tinha dado... Não é abrir, pô. É clicar e tem que sair da tela. Então, vocês viram ali, mano? Não dá. Então, é caô da Garena. É... Dá toda essa premiação. Você tem que escolher um ou outro. Não dá de você pegar tudo. Porque os tokens que ela dá... Antigamente não. Antes, a Garena fazia o quê? Ela te dava isso aí. Esses... Esses tokens infinitos. Mas de um tempo pra cá, ela começou a fazer isso. Ela dá, mas dá eles numa certa quantidade limitada por dia pra você pegar. E isso que dá essa diferença, tá ligado? Essa aqui eu já tenho. Eu tenho cinco dela. Comida de pet não compensa pegar. É só isso mesmo, mano. Eu vou deixar esses 20 guardados aí. Porque eu não vou pegar comida de pet. Eu vou pegar e vou deixar guardado o tokenzinho. Porque esse token é bonitinho. Não sei se ele fica lá no cofre, mas eu vou pegar comida de pet. Não, vou pegar essa aqui também. Porque... Sabe, né? Vamos deixar lá. 11, 8... Ainda dá de pegar, mas... Ainda dá de pegar. Aí. Pronto. Agora vamos lá pelo cofre. Vamos primeiro colocar aqui a skin, né? Essa aqui. Colocar ela completa. Olha aí. Eu não tinha. Feia que dói, mas tá bom. Olha aí, ó. É, não é bonita não essa skin aí. Tá bom. Vamos ver aqui nas caixas. Olha só, mano. O tanto de caixa que eu tenho fechado, ó. Eu não abro. Vou abrir essas aqui. Agora vou abrir as sete. Na esperança que venha ela definitiva. Mas não veio. Porque eu já sabia que a Garena é... Tranqueira, né? Dessa aqui também eu não tenho. Então vou abrir as nove. Não veio também. A Garena me trola pra Cacildes, velho. Só isso aí mesmo. Tá. Os outros eu vou deixar tudo fechado. Então é isso, galera. Vocês viram. Ah, tem o Diamante Royale. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar alguma coisa aqui. No Diamante Royale. Vamos ver aqui. É uma skin feminina que tá aqui, né? Eu não vou abrir, galera. Por quê? Porque essa caixa aqui, ó. Não compensa. Essa aqui eu já tenho as duas principais. Não compensa. Fragmentos aqui eu tô com... 85, se eu não me engano, dessa aqui. Aí compensaria, né? Porque eu poderia pegar um cubo. Mas provavelmente vai vir essas outras coisas aqui. Então por isso que não compensa fazer. Mas fácil eu guardar o próximo Diamante Royale. Que eu vou guardar aqui um lugar. Não me interessei nele. Beleza? Então, galera. Esse é o vídeo. Você era só pra mostrar aí pra vocês sobre isso, tá? Agradecer de coração a galera que compareceu no último vídeo deixando like, pedindo comentário. Muito obrigado. Se você não for inscrito aí já se inscreve que a gente sempre tá trazendo aqui. Esse é um vídeo diferente. Vídeo de domingo onde a gente não faz muita novidade, tá? Porque no domingo, de sábado pra domingo quase não tem novidade. Mas de hoje pra segunda-feira com certeza tem novidade. Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder o próximo vídeo que eu vou lançar hoje. Depois de meia-noite. Por aí eu tô gravando o último vídeo já mostrando aí as novidades. E amanhã cedo, vamos ver se acordar. Você já pega o celularzinho, já clica no videozinho e já assiste pra ficar por dentro do que tá acontecendo no Free Fire. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu... Cadê aquele meu emote? Ah, vai esse aqui então. E eu fui. Falou!